Quando que vocês voltaram, se é que vocês voltaram, a se entender como indivíduo e não como mãe, assim? Já teve esse momento do tipo… Eu já deixei. Na verdade, essa pergunta, ela é engraçada, porque assim, eu nunca deixei de ser um indivíduo. Só que eu acho que foi muito pra mim, assim, ter as duas crianças e a responsabilidade por elas. Então assim, só eu dava conta, sou mãe solo. Então assim, eu tinha… Você ficou na pandemia inteira solo? Mais punk ainda. A minha mãe deixava a cesta, assim, de mercado na porta, e ir embora, eu via ela pela janela, tipo, tchau. E era uma época que ela me ajudava, enfim, né? Eu perdi tudo, assim, eu perdi realmente tudo. Porque também a Carla, que me ajudava também, foi pra casa dela, cuidar do tipo de dela. Não tinha como, eu fiquei real, assim, sozinha o tempo inteiro. Meus momentos de silêncio era quando elas dormiam, assim, sabe? Que em vez… Eu não queria dormir, eu queria ficar em silêncio. Então eu parava e ficava assim ali, sabe? Mas assim, eu lembro que eu tive uma mudança quando elas fizeram um ano. Foi assim, quando eu falei, cara, eu consigo… Porque, na verdade, foi uma coisa em conjunto mais, né? O meu irmão falou assim pra mim, caraca, eu só fico com elas pra você trabalhar. Eu não fico com elas pra você sair. E eu falei assim, cara, eu tô tão cansada que eu não queria sair também. Mas aí ele falou assim, pô, sai um pouquinho com as tuas amigas, não sei o que lá. E aí eu comecei a sair. Quando eu comecei a sair, eu tinha almamento. Na época, almamento tava muito mais. Então, assim, eu saía e eu já ficava cansada, estressada, porque o meu peito tava cheio de leite. Então, tipo, eu tinha que fazer essa logística dos rolés de sair, de buscar minhas coisas. A tempo de não explodir. De não explodir. Então, assim, foi um negócio, assim. Mas aí, com o ano… Tem um irmão que… Seu irmão é muito legal. O meu irmão foi. Meu irmão é um cara muito… Muito foda. Cara, como que a sociedade marginaliza a mulher, né? Quando o assunto é maternidade, especialmente. Na verdade, não marginaliza não. Eles invisibilizam mesmo. Invisibilizam, é. Acabou. Acabou a sua vida. Então, assim, fica aí. Eu acho que essa coisa de se reconhecer como indivíduo… Eu acho que… Eu nunca deixei de ser um indivíduo, mas assim… Eu demorei alguns anos pra pegar a minha vida de volta. Agora eu quero produzir, né? Trabalhar. Pensar… O foco principal é aquilo que eu quero fazer como profissional. E não mais maternar. Entendeu? Porque quando eu engravidei… As minhas gravidezes também foram não planejadas. Eu me dediquei muito. Entendeu? Tudo… A primeira, então, fundamentalmente, eu quero tudo, né? Eu quero o parto natural. E amamentar. E estuda sobre maternidade. Aquele combo que as mulheres… Porque querem ser sempre muito eficientes em tudo que elas fazem. E eu fiz tudo isso muito intensamente. Quando eu achava que eu tava assim… Ai, nossa, agora até a flor tá grande, né? Acho que agora eu tô afim de fazer umas coisas aí. Umas coisas minhas só. E aí eu engravidei de novo. Então, também não planejava. E aí veio outro. Mas aí foi mais rápido. E hoje, agora, com uma filha de quatro e uma de nove, eu me sinto… Eu peguei a minha vida de volta, sabe? Tipo, nove anos depois. É, mas assim, peguei a minha vida de volta. Mas a minha filha teve o conselho de classe. Ela tá aqui no estúdio com a gente. É isso. É. Enfim, esses dias eu tava conversando com uma amiga, mãe, solo também. E ela falando que tudo inviabiliza a mulher, né? E a mãe. Os algoritmos não chegam na maternidade real, né? O feminismo não chega na maternidade real. A gente, enfim, passa por tantas coisas que a gente não vê sendo faladas. Exato. Tipo, eu tô fazendo uma série de coisas, de exames que eu não sabia nem que existiam. Porque a gente não ouve, a gente não fala. E olha que eu sou jornalista, eu sou pesquisadora e tal. Sim. Coisas que eu não sabia que existia. Tenho conversado muito com amigas que estão passando pro filho pequeno. Estão querendo adotar. E uma série de coisas que a gente não ouve falar. É, por exemplo, você sabe que a lactante tem fila… Você pode ficar na fila preferencial? Acho que sim. Acho que eu sabia. Porque eu me lembro recentemente… Acho que eu sabia. Não, vou te falar até porque. Fui fazer uma viagem. E vi uma moça falando que ela tava na preferencial. Porque ela era lactante. Tem outra maneira também. Que é tipo, se você tá gestante, ninguém pode te mandar embora. Sim. E tem multa. Sim. São 10 salários mínimos. O quê? Sem mandar embora. Sem mandar embora, é. Gestante. Então assim, a gente não vai sabendo os nossos direitos. Nossos direitos. Claro. É muito doido. Enquanto mãe. Porque todo mundo fala que é uma benção. Aliás, é um bom programa, né, Fabi? É um programa com as mulheres, cantoras mães. Sim, eu acho que… E entender como é que foi a dinâmica da vida delas, depois que elas foram atravessadas pela maternidade. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sabe? É um projeto que eu tô ainda muito embrionário, mas eu quero falar mais… Olha aí, eu já fazendo um spoiler do novo projeto. Não, não tenho… É muito embrionário mesmo, assim. Eu acho que… Talvez eu queira passar pela experiência também, pra poder me apropriar mais dessas questões. Mas eu acho que a gente hoje tá sendo muito pautado por algoritmo, né? O que a gente lê, o que a gente ouve, sempre chega até a gente. Poucos de nós, poucas de nós buscamos informação. Normalmente a gente é impactado. E eu, que busco muita informação sobre isso, não chega à metade. Esses dias eu tava conversando com uma grande amiga minha, Xará, Fabi Batistela, que é uma mulher do mercado da música, criadora da Sim São Paulo, que é uma conferência de música, a maior conferência de música da América Latina. E ela é mãe solo. E ela falando sobre as dificuldades, assim, que ela encontra pra continuar gerindo o negócio dela. Porque a sociedade não tá preparada pra uma criança pequena. Você vai no restaurante, tem uma criança, você olha torto. Sabemos. Sabe? Pois é. E quantas vezes a gente já fez isso? Olha, vou falar uma coisa que eu já fiz. Eu já sentei num avião que tinha uma mãe do lado com uma criança, e eu pensei, nossa, que merda. Já pensei isso. Porque eu me imaginei, nossa, a criança foi um anjo, ficou quietinha a noite inteira. Mas assim, a sociedade condiciona tanta gente a achar que criança é problema, que hoje, de uns cinco anos pra cá, eu mudei muito esse meu olhar, assim. Mas já aconteceu, sabe? Eu acho que quando falam que o Bolsonaro tá tendo uma atitude infantil, pra falar que ele tá sendo... Que ele é um... Não é? É. Não, e não só ele. Quantas vezes que a gente fala também, né? Não, assim. E a gente perpetua. Quando a gente quer falar mal de alguém que é um adulto, que tá fazendo alguma merda, a gente fala, ai, deixa de ser infantil. E não é, né? É um adulto idiota mesmo. É, e quando a gente fala isso de homem, né? Ai, mas o homem não amadurece. A mulher quer amadurecer. Não, gente. Sabe? O homem é a criança pra sempre. Porque quando a maternidade chegou, foi aí que eu descobri o feminismo. Sim. Foi com a maternidade. Acho que é o grande portal. E uma matrix, assim, que eu falei, caralho, é um lugar onde ninguém fala, todo mundo tá calado, todo mundo só fala que é legal, que é uma bênção. E eu não tô vendo bênção nenhuma, porque minha gravidez foi um cu. Porque, assim, eu só senti dor o tempo todo, não curti nada. Pra mim, eu só senti enjoo o tempo inteiro. A amamentação também, o puerpério também. Eu falo só agora que eu tô me livrando, tem cinco anos já. Agora que acabou, assim, o sentimento de, tipo assim, eu sou uma inútil, não sirvo pra nós nada na minha vida. É, eu tô pensando em chegar em casa e conversar com meu marido, porque realmente… Isso tudo o que a Fabi falou que tá tentando. Continua transando. Mas, é… E eu acho que eu adiei tanto. Sim, eu acho que você também focou bastante na sua vida profissional. Mas eu não sei também se é… É aquilo, é muita terapia. Eu não sei até que ponto que eu foquei na vida profissional, até que ponto que eu adiei um problema. Porque a gente vê a maternidade como problema, né? O mercado olha pra gente achando que a gente vai… Quem vai ficar teu filho se você for gravar? Você vai ficar invalidado. Como é que você vai editar? Você vai trabalhar em casa com uma criança? Vai trabalhar em São Paulo? Tenta direito, garota.